Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhor o Seu Inglês. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar o alfabeto. Let's get started! Repita as letras em inglês. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z You made it happen. Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar um like no vídeo, seguir o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. I'll see you next time.